Na fazenda aqui, parece que tem um tamanduá-bandeira Ó, bicho aí É bravo o bicho, se ele agarrar Vou agarrar a perna, já é, ele corta Vim aqui porque os cachorros estavam querendo ir em cima Pitbull O bicho é bravo, ele vai querer avançar Tá um frio aqui, porque eu dei um chute nele Aí ele foi pra trás Ele é bravo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau